O leão, o cordeiro e o leão, o cordeiro e o leão, a justiça dele será estabelecida, ele vai restaurar todas as coisas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus filhos, Deus de Jacó, o grande eu sou, rei dos anjos, filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com sua glória vem Senhor. O leão de Judá, 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 Do leão de jantar Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje A profecia de Sião Assume-se as que veio a nós O único que é digno O único que é digno De um livro abrir Sofreu como um cordeiro Mas o leão ressuscitou A terra ouviu os dias Do leão de jantar A terra ouviu os dias Do leão de jantar A terra ouviu os dias Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir A terra ouviu os dias Do leão de jantar Onde 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 jantar Prepara agora o caminho do Senhor Se prepare, o rei está voltando Ó vales, se ergão Montanhas, se prossem Ó vales, se ergão Montanhas, se prossem Ó vales, se ergão Montanhas, se prossem O ruzi O ruzi O ruzi O ruzi A terra ouve o ruzi Vamos lá Vamos lá Vamos lá O ruzi O ruzi O ruzi A terra ouve o ruzi O ruzi O ruzi O ruzi O ruzi Vamos lá Prepara agora Para agora O caminho do Senhor Vamos 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 Vocês estão prontos Então vamos O ruzi O ruzi Ó vales Ó vales, se ergão Montanhas, se egrão Montanhas, se prostsem Ó vales, se ergão Ó vales, se ergão Montanhas, se prostrem Ó vales, se ergão Se erga um montão